Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. E na solitão, sempre assistia o filme que conta a história dele. Elvis era assim. Distante da glória do palco e das fãs, ele revivia os tempos em que era o rei do rock and roll. Foram quase 30 anos de música. Quando Elvis chegou a Hollywood, nos anos 50, era um rapaz de vasto topete, costeletas enormes, guitarra debaixo do braço e roupas coloridas. Mas o que mais provocava a histeria das fãs era o jeito dele dançar. Alguns críticos dizem que a Presley mania foi tão forte quanto a Beatle mania. Quando Elvis cantava e dançava, era preciso ter por perto uma enfermeira e uma ambulância para acalmar as fãs em delírio. O empresário e o médico pessoal do cantor tentaram reanimá-lo sem resultado. A certidão de óbito dá como causa da morte um edema pulmonar. O accidente Carter não decretou luto, mas disse que sentia muito a morte do cantor, porque via em Elvis um símbolo do bom humor, da vitalidade e da rebeldia do povo norte-americano. As fãs ficaram até hoje de manhã em frente ao Hospital Batista de Memphis, no Tennessee, para onde Elvis foi levado já morto ontem à noite. Inconformadas, queriam saber o que matou o ídolo. O médico que atendeu Elvis explicou que o cantor sofria de hipertensão e de descompasso das batidas do coração. Mas uma junta médica vai apurar porque ele sofreu o colapso. Elvis Presley será enterrado amanhã à tarde neste túmulo do cemitério de Forest Hills, em Memphis, junto da mãe que morreu em 1958. Boa noite.